Cidade Nua Saio da cama, pulo a janela, ninguém como ela ao luar Via, arranha o céu, via, lua de mel ao léu Dois gatos brigados fora da lei, ela era a rainha e eu o rei Barrado, telhado, fora da lei, tudo bem Sobe e desce muros fora da lei, ela sai por onde entrei Gritos e sussurros fora da lei Cidade Nua Faz serenata, beijo na boca, vira lata de lixão Amor de bicho, paixão aluca Cama de gato, cama surta ao luar Via, arranha o céu, via, lua de mel ao léu Dois gatos brigados fora da lei, ela era a rainha e eu o rei Barrado, telhado, fora da lei, tudo bem Sobe e desce muros fora da lei, ela sai por onde entrei Dois gatos e sussurros fora da lei, ela era a rainha e eu o rei Injubar no cemiceiro, alemão e brigar no carnaval Viver uma fantasia real Sou um triste terror mal amado, mestre sala desacompanhado O bufão no salão, a cantar O que é, galera? Colomina, seja minha menina, sou minha Bailarina, é, bailarina da China, rainha Quero ser seu rei Um rei mordo, sem dono, sem trono Abrão, alas, pro amor Minha vida sem você É uma canção de amor tão clichê O meu bem me quer, não quis Fez de mim um folião infeliz Sou um triste terror mal amado, mestre sala desacompanhado O bufão no salão, a cantar Colomina, seja minha menina, sou minha Bailarina, é, bailarina da China, rainha Quero ser seu rei Um rei mordo, sem dono, sem trono Abrão, alas, pro amor Tudo vai mudar Quando essa luz quer me ver Você vai me conhecer Vai me ver de um jeito que não sabeu Eu tenho medo Eu tenho fome de luz Tenho a força, tenho o dó Não te ouro quem eu sou Vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem que eu vou longe, eu vou fundo Vem que eu te faço feliz Vou te contar meu segredo Você vai me chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Eu sou carnaval Eu sou carnaval Eu sou o charme, eu sou Sou o samba, meu rock, meu rock Sou o sol da festa Eu sou verão Eu só sei cantar Vou aprender a voar Vou online digitar Registrar, ter e tal Remember my day Vem Vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem que eu vou longe, eu vou fundo Vem que eu te faço feliz Vou te contar meus segredos Você vai me chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Vem e querer Vem que eu vou longe, eu vou fundo Vem que eu te faça feliz Vem que eu te faço feliz Meu segredo Você vai rir e chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Quem sabe e canta Ainda vai levar o tempo Pra fechar o que feriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim que a minha humanidade Com um passo de formiga e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mais Apenas não te quero mais Ainda vai levar o tempo Pra fechar o que feriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim que a minha humanidade Com um passo de formiga e sem vontade Não vou dizer que a minha humanidade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mais Apenas não te quero mais Não te quero mais Não, 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 não Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal A perdação te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não mais Nunca mais Valeu pessoal Tchau 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 Tchau